Música Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016. Hoje nós conversamos sobre as ações da Secretaria-Geral da Universidade com a secretária Maria Adalva Pagotto. Professora Maria Adalva, muito obrigada por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Pois não. Professora, comentamos no especial de um mesco de 40 anos, todas as atribuições que são envolvidas na Secretaria-Geral. A senhora já está à frente há muitos anos. Eu gostaria de saber um balanço, pelo seu olhar, que tomam conta do todo o que é a nossa universidade. Quais são os avanços que passaram pela Secretaria-Geral da nossa universidade nesses últimos quatro anos? Bom, os últimos quatro anos foram a continuidade dos primeiros oito da minha permanência lá. Nós começamos com o professor Macari, depois com o professor Herme, do Urigan, depois com o professor do Urigan. Então, esse é o décimo segundo ano de trabalho e houve um conjunto de ações e atividades que foram desenvolvidas ali, sempre visando a melhoria das ações ou desenvolvimento daquilo que diz respeito à Secretaria-Geral, das atribuições da Secretaria-Geral. Uma coisa que eu já tinha comentado anteriormente foi o sistema de diplomas. Já não é desse quadriênio, é do quadriênio anterior, mas com uma repercussão muito importante nesse quadriênio, porque a universidade vem crescendo, foram criados novos cursos e a demanda é cada vez maior, tanto de diplomas de graduação como de pós-graduação. Então, nós podemos dizer que esse é um avanço importante, porque as pessoas que se diplomam, que se graduam, se pós-graduam na UNESP, têm rapidamente, em pouco tempo, seus diplomas já devidamente registrados, tudo muito em ordem para darem continuidade às suas vidas. Outra coisa importante também que nós temos é uma equipe de pessoas, isso de fato é o mais importante, que embora ela venha sendo reduzida por conta mesmo do novo modelo de universidade que nós estamos em caminho de fazer, que requer mais conhecimentos da área de informática para poder lidar com sistemas e mais celeridade nas ações. Então, nós temos uma equipe que hoje é mais enxuta, mas dividida em grupos, como já era anteriormente. Então, temos o grupo de registros acadêmicos, que é o que cuida dos diplomas, um grupo de assistência aos colegiados centrais, que cuida de todas as pautas, de todas as reuniões. Temos um grupo que cuida de informações documentárias, é toda a documentação da universidade, toda a documentação de educação do Estado e do país, muitas vezes com as interfaces com outros países. Temos um grupo de informações acadêmicas, que reúne os dados da universidade, cuida do censo da universidade, trabalha juntamente ou atendendo a demanda do INEP. E temos uma sessão de comunicações, que antes tinha mais pessoas, hoje nós temos um terço e funciona com mais celeridade até. Por conta do quê? Por conta justamente do sistema de informatização que foi feito para isso, justamente com esse intuito. Outra coisa muito interessante, importante, que nós tivemos agora nesse último ano, um ano e pouco de trabalho e agora já implantado, é um sistema que foi feito em conjunto com Secretaria-Geral e Assessoria de Informática, que trata de colocar toda a legislação da UNESP de uma forma online, mas com muito mais facilidades do que se tinha anteriormente. Então, para a comunidade interna quanto externa? Interna e externa. É de facílimo acesso, foi difícil construir. Nós vínhamos tentando desde o início da nossa presença da Secretaria-Geral, desde a gestão do professor Macari. E houve tentativa de uma forma, de outra. Houve a tentativa de comprar um sistema. Era caríssimo e não nos atendia bem. Tentamos fazer junto com uma ação também das bibliotecas e também não prosperou, porque não nos dava tudo o que a gente precisava. Enfim, até que com o professor Sene, numa conversa que tivemos, e não em uma, mas em algumas, sobre essa questão, ele designou dois funcionários do grupo dele, dois jovens, um rapaz e uma moça, que foram conversar conosco, e eles juntos, nós passamos a fazer reuniões mensais. Primeiro a gente contando o que a gente precisava, e eles entendendo como é que isso funciona. O que é uma portaria, o que é uma resolução, o que é um ofício e tal, e como organizar isso no sistema para ter acesso. E depois eles foram construindo e nós fomos realimentando. Já pusemos em produção, já funciona super bem, agora está em uma fase de complementação. Nós fomos muito cumprimentados, mas os cumprimentos são muito especiais mesmo para a assessoria de informática e para a Secretaria Geral, especialmente para o grupo de informações documentárias, que é liderado pela Márcia Másquio, que entende tudo, né, e funciona muito bem com a equipe, porque eles, elas que têm, eu falo elas, porque a maioria é mulher, mas tem os rapazes também, que põem todas as informações lá, todas as resoluções portais, tudo que a gente precisar agora está lá. É muito fácil, foi muito bom. Professora, a senhora acredita que nesses últimos quatro anos, embora a senhora já esteja 12 anos à frente da Secretaria Geral, a universidade tem ganhado no sentido de uma transparência pública? Eu não tenho dúvida sobre isso, de jeito nenhum, especialmente porque a própria Secretaria Geral, ela responde muito às demandas da sociedade, quando solicita informações, dados, mesmo internamente, quando as pessoas pedem a deliberação de uma reunião tal, nós temos facilidade de buscar, hoje nós damos mais publicidade às atas, houve um momento em que as atas não eram publicizadas, a gente só oferecia a possibilidade para quem nos pedisse, e também para os membros dos colegiados, esses sim. Hoje essas atas já estão para o mundo, porque elas estão na nossa página, né, as atas das reuniões do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino e Pesquisa, do Conselho de Administração, das câmaras, está tudo lá publicizado, e além do mais tem coisas que são muito interessantes, né, a gente recebe umas demandas, por exemplo, nós temos o portal da transparência, a gente tem que oferecer as informações que são solicitadas, né, tem um grupo que cuida muito bem disso, a professora Mariângela lidera o CADA, chama CADA, e outro dia pediram, era uma doutoranda da Unicamp, que estava fazendo um trabalho sobre a inclusão social nas universidades, e queria saber, na Unesp, ela tinha umas notícias um pouco vagas, até um pouco tortas, vamos assim dizer, do que a Unesp havia feito, e aí, como eu tinha acompanhado muito isso, ao longo de todos esses anos, que a Unesp fez várias investidas até chegar no formato que nós temos hoje, que é de cotas, então eu pude procurar os documentos, algumas coisas que estavam em atas, e me mostrar para ela, tal, 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 fui dando as dicas, e depois fui ajudando a contar um pouco, olha, veja isso, veja aquilo e tal, e ela agradeceu muito, gostou, o orientador mandou agradecer a disponibilidade de tudo, quer dizer, nós estamos, de fato, muito mais transparentes, muito mais acessíveis, né, e digo isso na área ali que eu cuido, mas eu vejo também, como acompanha as reuniões do Conselho de Administração, as reuniões do Conselho Universitário, vejo como também as finanças da Universidade, hoje, também estão muito mais transparentes, a parte de financiamento, orçamento e financiamento da Universidade, porque nós temos muito mais mecanismos, tanto de divulgação como de acesso. E essa questão desse acesso, dessa divulgação, eles garantem um maior conhecimento a respeito da Universidade no momento em que ela cresce, e a informatização, ela vem sendo uma aliada muito forte da Universidade nesse sentido. Exatamente, uma aliada muito forte, as coisas vão se simplificando muito, né, eu vejo que às vezes as pessoas pedem, por exemplo, numa reunião do Cade, um conselheiro pede, professor Gamero, que é, que preside, né, ah, gostaria de saber a execução orçamentária da Unesp nos últimos três meses, aí o professor responde, está no site, entra na assessoria de planejamento estratégico e ali tem os dados, né, quem quer dados da Universidade, do anuário, se não quer, se não tem a mão, o bloco, né, e tal, tem tudo ali, outro dia mesmo eu estava fazendo um trabalho com um colega lá da minha unidade, lá do IBIS, e eu precisava de uns dados de cursos, de graduação, alunos, entrada, saída e tal, fui, peguei dados anteriores, antigos, anuário, desde 1994, que tem dados muito anteriores, tem dados até da década de 80, então, quer dizer, a gente tem muito mais facilidade, né. Professora, e meio a essas facilidades também tem vários desafios para a Universidade, para uma próxima gestão, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá, ok. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. Música O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Secretaria-Geral da Universidade. Professora Maria Adalva, nós comentamos a importância da informatização dos sistemas, dando alguns destaques ao que está ao alcance da assessoria geral, gostaria que a senhora apontasse que desafios ainda, o que estava no planejamento da Secretaria-Geral nesses últimos quatro anos e que ainda estamos avançando e que possivelmente não será possível implantar até o fim de 2016? Olha, bem dizer, aquilo que nós tínhamos programado, nós conseguimos conduzir, né, até nesse ano de 2016. A Universidade, embora haja críticos que dizem que, assim, que isso não ocorre plenamente, a Universidade se planeja, né, e a gente vai prosseguindo. O que nos dificulta muito, especialmente nesse ano que está nos dificultando muito, são as restrições orçamentárias, né, hoje mesmo, ontem mesmo, nós tivemos a notícia de mais um corte orçamentário que o Governo de Estado teve que fazer para as universidades, e a Universidade, mais uma vez, teve um contingenciamento. Então, ações que haveriam de ser desenvolvidas, especialmente pelas pró-reitorias, certamente vão ter que ser novamente revistas. Já foram... Um novo planejamento. Exatamente, já foi feito anteriormente, alguns meses atrás, agora, certamente, para até o final do ano, vão ter que se reorganizar, né, de forma a cumprir aquilo que é essencial, né, que isso nunca deixa de ser feito, o que é essencial. Mas para a Secretaria-Geral, então, o que a gente tem trabalhado agora, mas principalmente eu, nesse último semestre agora, é deixar um registro relativamente bem documentado do que foi feito nos últimos anos, né, para o próximo secretário-geral, que é importante que se tenha isso, porque muita coisa nós estamos fazendo por ensaios e erros no começo, depois a gente pega a forma de trabalhar e vai bem. Só que a universidade, ela cresceu muito, ela ficou muito diferente do que ela era, né, nesses últimos 12 anos, né, porque houve a funcionalidade plena dos cursos que tinham sido criados em 2000, 2001, 2002, né, quatro deles passaram por um processo de... Eles eram unidades experimentais, né, aquelas unidades, e agora são unidades universitárias. Isso nunca tinha acontecido na Unesp, nós tivemos que construir uma forma de fazer isso, o CEP fez um roteiro, uma resolução com isso, mas quem construiu a forma de execução foi a Secretaria-Geral, né, e é uma novidade para a Secretaria-Geral, e que foi interessante, porque para as próximas outras quatro unidades, quando vierem a se apresentar para tornarem-se unidades universitárias, já há um caminho que poderá ser melhorado, mas isso já foi... Vai crescer, de repente, de uma atualização por conta da demanda do novo contexto em que nós estamos. Sim, certamente, certamente, né, isso vai acontecer. Então, eu falo, a universidade é cheia de novidades, né, o tempo todo, né, casos distintos, por exemplo, atendimento à legislação, né, hoje mesmo estava respondendo uma consulta de uma unidade que perguntava sobre uma situação num concurso de livre docência, um caso distinto, né, não é o comum, é uma coisa que sai fora da curva e tem que ajudar a resolver, buscar a solução, sabe, eu acho que nisso, em coisas desse tipo que eu estou relatando, reside um tanto da sensibilidade e da Secretaria-Geral e também da disposição de atender, né. Quando eu fui para a reitoria, eu perguntei para o professor Macari reservadamente, depois da reunião que ele fez com todas as pessoas 12 anos atrás, e o que é que ele recomendaria especialmente para mim, como Secretária-Geral, que estava iniciando numa atividade que eu conhecia de longe, porque vi os secretários anteriores, o professor Aulino, que foi de extrema competência, a professora Maria Mariotto, que é o ícone, né, em Secretaria-Geral da Unesp, e ele falou, tudo que nós fizermos aqui é olhando para as unidades. Então, nós temos tudo que nós fizermos aqui dentro desse prédio da reitoria, em todas as pro-reitorias da Secretaria-Geral, é olhando para o benefício das unidades. E eu tomei isso como um princípio. E a gente trabalha a partir daí, né. Então, como a Secretaria-Geral tem um enorme movimento, eu falei na outra ocasião que entram mais de 20 mil processos por ano lá, né. Então, é o entra e sai, que requer uma equipe bem articulada, muito colaborativa e uma liderança, né, que consiga confluir tudo isso, né. E o interessante é que a Secretaria, ou é importante, que a Secretaria-Geral é presente em todas as câmaras, em todos os conselhos, né. Então, é um lugar de muito aprendizado, e é um lugar de muita colaboração também, né. Porque o sentido que a gente precisa ajudar a dar as reuniões. Muitas vezes eu, como eu sou docente, eu já fui diretora de unidade, já tenho esses 12 anos, muitas vezes eu me vejo, assim, querendo me colocar como uma conselheira, que não sou, né. Então, o que faço é dar esclarecimentos. Esse é o papel muito próprio da Secretaria-Geral. O que eu falo é cumprir a legislação e fazer cumprir. Se a legislação não é boa, vamos melhorar. Porque apontam muito, né, muitos colegas apontam, mas isso não está bom, isso devia ser assim. A gente faça proposta. Os colegiados são abertos a isso, né, propõem. E isso vai à discussão e pode se alterar, né. Pensando nos próximos quatro anos, professora, que gestão é essa que a Suárez espera para a nossa universidade? Eu espero que seja muito boa, muito comprometida, muito competente, muito corajosa. Porque nós estamos, assim, em novos tempos mesmo. A universidade está grande, ela cresceu muito. Os recursos públicos escassearam muito. Nós temos que buscar outros meios de financiamento para a universidade, de parcerias. Nunca pensando que a universidade pública deva ser paga. Eu acredito no preceito constitucional de que o ensino público é gratuito. Mas isso não impede que nós busquemos em parceiros o que nos ajude a financiar a universidade. A nossa universidade tem um sistema de cotas para alunos de escolas públicas, 50%, né, das vagas já destinadas em cada curso, não é no geral não, é em cada curso. Depois nós temos, 50%, 35%, né, dos pretos, pardos e indígenas. E isso acabou trazendo para a universidade um conjunto, um grupo bem significativo de alunos, um número muito significativo, de alunos que precisam, e os que virão ainda poderão precisar, dos recursos financeiros da universidade para subsistir, para permanência. Então, esse é um grande desafio que a universidade vai ter. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e todas as contribuições para que a gente garanta cada vez mais o nome, mas majoritariamente a qualidade da nossa universidade. Muito obrigada. Eu agradeço por poder ter vindo mais uma vez aqui. e deixo um registro para a universidade desses 12 anos, especialmente desses últimos 4 anos, tendo o professor Durigan como reitor. E só para finalizar, eu gostaria de dizer, porque outro dia até disse a ele, eu falei, faz 12 anos que eu sento ao seu lado, que eu sento ao lado do senhor, porque o senhor foi durante 4 anos para o reitor de administração, depois presidente do CEP e do CO, mais 4 anos, e agora, novamente, nesses últimos 4 anos, presidente do Conselho Universitário. Então, eu tive a honra de participar dessa gestão, dessas três gestões, mas agora estamos dizendo especialmente da última. Sou muito grata à universidade, por trabalhar nela, por ter tido essas oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanhe as demais entrevistas em nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho